O meu nome é José Barahona, sou realizador de cinema, tenho agora um filme no Doc de Lisboa que se chama Alma Clandestina, que fala sobre o período da ditadura militar brasileira, que começou em 1964, e acho que é um filme muito importante que seja visto neste momento, porque a situação política neste momento no Brasil é verdadeiramente caótica. Nós estamos à beira de eleger um ex-militar que é um verdadeiro fascista, xenófobo, racista, e que é não só um perigo para o Brasil, mas um perigo para todas as instituições democráticas do mundo e para todos os outros países democráticos do mundo. Portanto, é preciso fazer tudo o que for possível em todo o mundo para não eleger esse candidato.